Ao vivo, o Jackson Silva tem informações de qual ponto pra gente. Vamos continuar nessa câmera, perdão. Jackson, onde você tá? Oi, Isabelle. Estou no bairro da Castelânia, um dos mais atingidos dessa região. Esse morador estava no trabalho. Quando a gente fala assim que as ruas viraram verdadeiros rios, viraram mesmo. Porque pra chegar aqui, ele veio nadando. Sabe por quê, Isabelle? Passou com o rio e a esposa, que desmaiou na casa, que foi atingido também pela enxurrada. O senhor veio nadando assim que o sogro deu enxurrada, né? Nadando. Fui buscar meu filho lá no colégio. Quando voltei, não tinha... Tudo alagado. Tudo cheio de terra, cheio de nada. Aí quando eu cheguei aqui, essa tragédia aí... E os prefeitos não fazem nada nessa cidade, cara. Não é de hoje. Isso não é de hoje. E assim que o senhor entrou, a sua esposa estava caída, desmaiada. Estavam os vizinhos que socorreram ela, o Arley e o irmão dele que socorreram ela. Aí ela tá com hematoma, tá com... Machucou a cabeça, a perna. E a gente tá dependendo de ajuda. Urgente, né? Pra ontem. Alguma autoridade veio nesse local? Não. Até o momento, nenhuma autoridade passou aqui. O mais preocupante, Sabele, olha só, aquela pedra que tá ali, ó. Tem uma ideia da força da água? Ela veio arrastando essa pedra de lá do morro, que veio destruindo várias casas. Inclusive, aquele carro ali... Mostra ali, Rony, por favor. Aquele carro ali ficou totalmente destruído, destruído. E os outros dois estão aqui embaixo dessas telhas aqui também. Esse é o cenário desse bairro aqui, um dos mais atingidos aqui de Petrópolis. Petrópolis. Senhor, o que o senhor espera agora é que tenha, pelo menos, a autoridade venha socorrer a família, né, de vocês também, e outras também. Eu, eu, eu espero que a autoridade venha socorrer a população. Não é só a mim, não. A população. Porque a população tá carente agora, né, se eu dizer, a primavera. Igual a minha casa. Perdi tudo. Não tem nada. Nada, nada. Levou tudo embora. Aí, eu não sei o que que a gente vai fazer a partir de agora. Porque a pedra ali tá quase caindo de novo. Tá quase. Se descer, vai pegar mais casa pra baixo. Ô, Jackson. Jackson. Eu não sei o que fazer. Ele não sabe... Os maridões são desesperados, Isabela. É um desespero total. Eu não sei o que fazer. Eu fico, eu saio pra onde eu vou. Vou pedir pra produção de redação buscar quais são os pontos de apoio. Porque aqui não adianta eu ficar fazendo um programa. Vamos cobrar autoridade. Vamos cobrar... Agora, depois, daqui dois dias, eu vou fazer um jornal metendo o dedo na cara de meio mundo. De meio mundo. Porque a gente tem pra quem meter o dedo na cara. Mas agora eu não vou usar esse espaço primoroso. Porque não há bombeiro nessa vida que dê conta. Então, assim, ó. Nesse momento, vamos pedir pra dar informação. Onde que essa população busca água? Onde que essa população... A prefeitura tem que montar um ponto de apoio de emergência. Os bombeiros têm que tentar resgatar quem tá com vida. E a defesa civil tem que fazer o seguinte. Cercar quem tem... Bota a imagem do Jackson Silva lá. Uma pedra pra cair no meio da cabeça. E a população lá não tem como saber se aquilo é arriscado, se aquilo não é arriscado. O que que ela faz? Então a gente tem que organizar jornalisticamente pra ajudar também, né? Fazer essa função de jornalista. Eu entendo que um papel como esse, com a experiência que a gente tem, não é só você retratar e mostrar a desgraceira que foi isso. Mas sim também organizar essas pessoas que estão assistindo a gente agora. E tão como esse senhor que não sabe o que fazer da vida.